E o ministro da educação esteve em Rio Preto para anunciar o início das obras do Instituto Federal de São Paulo que deve começar a funcionar no segundo semestre de 2019. O Instituto Federal de São Paulo vai funcionar no antigo prédio do Cefã. As obras já começaram. A prefeitura cedeu o imóvel por 30 anos e o Ministério da Educação fica responsável pela reforma e ampliação do local que tem um custo de mais de 7 milhões de reais. Teremos também a sede de uma das reitorias do Instituto Federal aqui. Isso vai, consequentemente, trazer novos moradores, novos empregos e a cidade se credenciando cada vez mais para ser a grande cidade do Brasil. É estratégico para uma cidade desse porte ter um campus e também ter a região aqui, de novo, São Paulo é o único estado que tem só um Instituto Federal, ter a criação de novos institutos por desmembramento, ou seja, o custo é baixo, mas a gestão, o olhar consegue ficar mais próximo da região. E São José do Rio Preto é muito importante e receberá a sede aqui. O diferencial é que um aluno nosso que entra, por exemplo, no ensino médio, no curso integrado, ele pode, via vestibular, via o Enem, o Sisu, ele pode continuar na nossa escola, né? Numa verticalização possível dentro do próprio campus. Na oportunidade, o deputado federal e futuro vice-governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, aproveitou para falar sobre uma verba de 5 milhões de reais que vai ser destinada para Rio Preto a partir de 2019 para reforma e ampliação dos terminais rodoviário e ferroviário da cidade. Rio Preto tem quase 500 mil habitantes, portanto desafios enormes na área da mobilidade e esses recursos vão ajudar a melhorar o sistema de mobilidade de Rio Preto, reformando a antiga rodoviária de décadas, né, que vai ser atualizada com esses recursos.